Eu nunca gostei desse termo tipos de hackers, eu nunca gostei, mas eu vou colocar aqui porque para que as pessoas entendam como nós somos rotulados por aí, então quando alguém lhe perguntar naturalmente, naturalmente você não precisa de explicar o que eu venho explicando para vocês, que basicamente eu sou o que eu sou, ponto final, entenderam? É isso que a galera não entende ainda, tipos, direita e esquerda, para frente e para trás, entenderam? Branco, afrodescendente, asiático, claro, entenderam? Não gosto desse negócio não, nunca gostei, mas tem por aí quem noticia esses tipos, então vamos ver quais são esses tipos clássicos, o básico do clássico, nem vou entrar em detalhes de outros subgrupos não, tá? Lembrando que você não escolhe qual tipo você quer ser, ou se alguém lhe perguntar, você é white hat, cara, não sei, pô, eu sou eu, ponto final, sou verde, green, você acaba se encaixando normalmente quando você trabalha, cara, quando você está nesse, nesse, como eu posso dizer assim, nessa vibe aqui nossa, né, do mundo hackativista, e você depois de um ano, dois anos, três anos estudando, você acaba se encaixando, é natural, cara, porra, isso é natural, tá? Mas vamos ver alguns termos clássicos aqui, né, que provavelmente vão te perguntar, me perguntam toda semana, que tipo eu sou, eu sou do tipo green, é um hacker que estuda sistemas de computação à procura de falhas na segurança e respeita uma tal de ética, porra, eu não sei como que eu deveria definir as coisas, tá? Vocês sabem que eu não tenho, eu já perdi a, ali a, o, a linha que define o que é certo e o que é errado, né? Eu já tô perdendo essa, já perdi essa linha, tá? Eu já não sei, tá ok? Vamos aqui imaginar o seguinte, eu vou deixar pra vocês um, um link de um documentário sobre como que vieram esses primeiros computadores, inclusive você vai ver o cara que criou o Apple 1 lá, tá ok? Ele era considerado um hacker, cara, e aí, o que que ele era? Um hacker construtor? Vamos dar um termo pra ele? Ah, não, ele era um dinossauro, um hacker dinossauro, tá entendendo? Não tem lógica, entende? Mas existe aí no mercado, então, o White Hat, que é um cara que focado em ética, mas vamos lá, é, olha só, se não falha memória, na história, saiu o tal do Altair, tá? Que era uma máquina, e que do Altair, eles criaram esquemas e melhoraram o Altair, e aí vai virar o Apple 1. Que ética teve aí? Teve ética aí? Outra coisa, você quer ver? O, acho que o nome dele era com W, o sobrenome dele era com W, esse cara que fez isso, vamos lá, vamos falar de ética, ele teve que parar de participar dos grupos abertos de discussão, porque agora ele criou um produto, entenderam? Pô, mas ele era engajado, ele fez com que outras pessoas, e aí do nada ele some? Cara, tá entendendo? É meio complicado dizer as coisas, tá? Ao entrar, ao encontrar uma falha, por exemplo, o que o White Hat normalmente faz, ele se comunica em primeiro lugar com os responsáveis do sistema, tá ok? Em 2017, quando eu localizei um puta problema que impactava ali, é, pô, cara, dá uma olhada quem são os clientes da GeneXus, GeneXus com G, tá? Quando achei uma falha ali de segurança gravíssima, gravíssima mesmo, do tipo permissão de acesso, entenderam? Com qualquer usuário, é, eu me notifiquei os superiores, tá ok? É, na época eu, eu tinha essa linha, eu, eu ainda tinha linha do que é certo, que é errado, tá ok? Fui lá e notifiquei. Na verdade, eu notifiquei meu superior, meu superior, notificou o superior dele, que notificou a empresa, cara, que faz o componente que a empresa usava, tá ok? Bom, é, o hacker ético, eu acho ele, assim, um ser muito engraçado, tá? O que que é o hacker ético? O hacker ético? E também, eu acho que, eu acho que nos outros países deve ter a mesma sequência, tá? É que eu observo aqui. Ele faz um ou dois, três cursos, né? E o DEME, pega o certificadinho, o hacker ético, ou ele faz alguma coisa por aí, um MBE, alguma coisa assim, e... Cara, você deu um passo, dois passos, três passos, tá ok? Em uma jornada eterna de sua vida, porra, tá ok? Você tem que entender, que você que pretende seguir o mundo ético, que você tem que saber o que tá acontecendo, como as empresas estão sendo invadidas. Cara, isso aqui não é mágica, isso aqui não é mágica, isso é tecnologia, porra, entenderam? Então, essas tecnologias, por exemplo, que essas empresas-alvo estão sendo, que os hackers estão usando pra atingir essas empresas-alvos aí, aqui, será que você tem? Tá vendo? Não é mágica não, cara. Começa a pensar assim, já abre um leque de possibilidades. Então, eu tenho um canal em que eu coloco essas notícias, hackers, né? O que que estão acontecendo? Veja só, essa própria matéria aqui, acabei batendo no print screen, essa matéria que tá em destaque aí, é... Olha só, usamos arquivos CHM como vetor de ataque, e CHM não é bloqueado nas redes de computadores, e nem pelos antivírus anti-mauberes, em geral. Tá entendendo? Então, tem que compreender a tecnologia que esses hackers utilizam, já vou falar quais são os outros hackers, né? Então, o hacker ético, o white hat, ele, cara, ele tem uma vida muito complicada, tá? A vida dele é muito mais complicada do que a nossa, tá? Existem competições de buscas de erros, tá? Que são programas chamados bank-bound, né? São... que as empresas fazem. Cara... Eu já vi empresa ter medo disso aí, inclusive, uma empresa me procurou pra perguntar como montar um bank-bound em produto dela, sem se expor. Cara, não tem como não se expor, cara. Vai se expor. Lógico que eles não vão pôr o ambiente de produção. O cara que acha, que vai achar furos de segurança em sites por aí, vai ganhar o dinheiro, ele... Cara... Desculpa, cara. Eu vou encontrar vocês um dia presos lá comigo, tá ok? Vocês vão ser presos também, seus porra. Sabe por quê? Vou explicar. Como você vai chegar numa empresa e vai falar Olha, achei um erro no seu sistema. O que você tava fazendo procurando erro no meu sistema? Você acha que eu não fui indagado no passado? Quando eu localizei um erro na minha própria empresa, notifiquei o meu superior e eu não fui questionado? Você acha? Eu fui muito questionado. Entendeu? Agora imagina você nem sendo o funcionário dessa empresa. Você já imaginou? Então, empresas, pra encorajar hackers a localizar furos em sua segurança, Eles preparam ambientes próprios, tá? Massa de dados fictícios, que eles põem vários sinalizadores. Que são sinalizadores? Por exemplo, se eu acesso alguma coisa, é gerado um log em algum lugar. E esse log é monitorado. Se alguém conseguiu a ingressar, gerou o log, a empresa detectou. Tá entendendo? Então não é simplesmente vou colocar o meu produto em um ambiente, uma VM, vou distribuir e vou ver se os caras quebram. Não é assim, cara. É muito difícil e muito complexo montar esses ambientes bankbound. Tá, tá? A White Hat também, que participa desse projeto, geralmente, né, não ataca o ambiente de produção. Isso quem faz, realmente, é a galera ali mais Black Hat, que é o nosso próximo tipo. Tá ok? Cara, cracker. Há muito tempo eu não via isso, hein? Cracker, tá? Então, Black Hat é um cracker, tá? No passado, vou explicar, até 2010, tinha apenas a distinção entre hacker e cracker, tá? O que aconteceu? Pra vender cursos, pra vender cursos em 2012, pra vender curso, tá? Foi criado o termo White Hat Hacker Ético. Pra vender cursos. Mais nada. Ah, pra melhorar-se em porra nenhuma. Porra nenhuma. Pra vender cursos. Ponto final. Que aí foi onde criou o White Hat, Black Hat, o Gray, né? Daqui a pouco tava falando de chapéuzinho vermelho, chapéuzinho preto. Tá entendendo? Aí coloca chapéuzinho assim, nas estações de trabalho. Sério. Tá entendendo? Sério. 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 Então, gamificando, tá? E pra vender curso, cara? Tá. Então, esse aqui, teoricamente, é o cara mal. Vamos dizer assim, esse cara aqui é o cara... bonzinho esse cara aqui é o cara malzinho, vamos colocar assim é um hacker que não respeita a ética que ele já perdeu a linha do que é certo e errado vamos colocar assim ele já perdeu completamente as estribeiras e ele usa seus conhecimentos para fins criminosos, para alcançar seus fins pessoais envolve e ganho esses caras aqui buscam ganho já acabou muitos falsários, acontece que é o seguinte existe uma distinção aí que eu acho interessante falar, sabe porque eu não gosto de colocar esses termos existem os estelionatários eu vou dizer, existem pessoas que não sabem nada de tecnologia, vamos lá, que tecnologia eu vou usar, olha só, vou te explicar um ataque que acontece no Brasil sempre que você tem um cartão de crédito não tem cartão de crédito aqui não tá, eu vou pegar esse caderninho aqui você tem o número do cartão e atrás você tem um códigozinho de segurança tá vamos lá, quando você vai comprar qualquer coisa tem uma pessoa que está com um celular atrás do balcão e ele pega o seu cartão e passa em cima do celular e o celular está gravando então ele pega o nome do seu cartão e o código do seu cartão ok? tranquilo? ele usou que tecnologia para isso? nada só colocou um celular gravando embaixo nada de tão usou o celular mais nada tão hacker o que acontece? ele é o cara que vai fazer a fraude? não tem um grupo aqui no Brasil ok? que eles compram dessas pessoas então aquele atendentezinho ali vai vender vai ganhar eu já pesquisei um salário mínimo para cada cartãozinho que ele consegue pegar tá ok? cara falsários eu estou na cola de vocês entenderam? eu estou na cola de vocês tá? beleza? por isso que eu sei dessas coisas isso não está escrito em lugar nenhum eu já fui tá? tá? então é o seguinte vai lá pega paga um salário mínimo esse grupo de falsários então tá ok? eles calma você não vai agora tem um outro grupo de pessoas especialistas em saber o que fazer com o cartão de crédito clonado roubado ou com esse código roubado doutor consulta ele vai agendar pra você no doutor consulta como assim? ele vai lá no mercado livre ele vai na OLX e vai vender ele vai vender como eu posso dizer ah eu vou você vai pagar aqui Netflix de 25,90? comigo você vai pagar 19 sério comigo você paga 19 ah você vai lá no mercado livre ah Google Google Drive ilimitado tá 99 dólares comigo você vai pagar 20 dólares tá entendendo? agora eles pegam esses cartões e fazem a compra nesses Google da vida nesses treco da vida ok? de pessoas pra outras pessoas e aí eles pegam o dinheiro indiretamente indiretamente eles pegaram o dinheiro por quê? vai ser dado que o cartão foi clonado foi roubado vai ser notificado judicialmente o pessoal da Netflix o pessoal da Netflix vai entregar o quê? o endereço IP do cara que quis comprar por 19 dólares ou 19 reais o Netflix e não quis pagar os 25 lá no mercado livre o cara do mercado livre que quem usou o celular roubado pra pagar Netflix ninguém sabe quem é e sabe quem ficou com a bruxa? o trouxa do cara que foi atrás dos 19 dos 19 reais lá pelo Netflix de 25 é esse cara que vai se acionar judicialmente e o e a cadeia lá fez a lavagem de dinheiro eu vou falar pra vocês o que eles usaram aí de tão hacker esses caras são falsários estelionatários e tudo mais só que eles se utilizam muitas vezes de especialistas hackers pra fazer alguns serviços ok? geralmente o Black Hat eles são acionados por esses estelionatários esses ou eles mesmos executam as operações tem operações feitas por Black Hat que são bem bem complicadas tá? quando esses caras se juntam quando esses caras se juntam eles formam o que nós chamamos de APTs que são grupos persistentes hackers persistentes tá? essas pestes não morrem quer dizer morre morre os hackers morrem mas o grupo não morre tá ok? o que que acontece esses caras executam ataques muito muito mais fortes eles já não utilizam os falsários já não utilizam os estelionatários tá ok? eles mesmo executam as operações que são geralmente extorsão por liberação de dados tipo eu invado faço um esfiltro dados tá ok? e aí eu começo a jogar a empresa na parede com relação a olha vou expor vocês vocês vacilaram tá? e aí eles acabam eles acabam como eu posso dizer eles acabam conseguindo dinheiro tá ok? dessas empresas bom em obtenção de acesso seguido de extorsão ele entra faz alguma coisa no ambiente faz uma extorsão isso aqui era muito comum antigamente tá? muito comum hoje é muito mais comum extorsão por causa de dados tá? isso aqui tá tá mais em tá mais visível nos tempos atuais tá? bom aqui em dois eu ia até colocar o um dois aqui mas acabei não achando opção aqui em cima aqui aqui em dois né obtenção de acesso e eu posso ter um sequestro do ambiente e sobrevivência nesse planeta alienígena é um termo cara existe um termo que isso vem da área da ciência que estuda o espaço e alienígenas na verdade não alienígenas outros seres um planeta alienígena um exoplaneta vamos chamar assim de eu conseguir levar algo até lá com o mínimo possível e com os recursos de lá eu sobreviver lá entendeu jogada? aqui no mundo do hack nós chamamos isso de evasão evasão eu faço evasão de todo o sistema de segurança quando eu falo em atacar o próprio ambiente com os recursos dele é quando eu uso um artefato dele contra ele mesmo tá então eu sobrevivo lá dentro aí eu uso o próprio ambiente pra sobreviver dentro do próprio ambiente quando eu consigo isso como eu posso dizer vocês já passaram um piche na laje não é difícil você tirar o piche se limpa 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 e suja mais parece é mais ou menos assim tirar esse grupo dali de dentro depois é bem semelhante tá obtenção de dados pra devido a extorsão LGPD cara no mundo da LGPD tá eu falei uma vez logo quando esse negócio tava meio que começando a ser falado eu tava num grupo hacker e os caras nossa agora nós estamos ferrados as empresas vão passar a cuidar mais dos dados cara não vou explicar pra vocês pergunta pra qualquer empresa se a LGPD o que mais lhe preocupa com a LGPD empresa o que mais lhe preocupa com a LGPD bom teria duas respostas possíveis não dá as respostas não tá teriam duas respostas possíveis a primeira resposta seria porra como eu tratar melhor os dados dos meus clientes seria a resposta certa multa resposta errada cara as empresas vão falar em multa entenderam então a LGPD não vem pra fazer com que as empresas tratem melhor os dados elas vêm pra aplicar multas e político vem pra usar elas pra ganhar dinheiro cara de tudo que foi dado multa na Amazônia de corte de mata da mansão do pai do Neymar tudo aqueles 5 milhões e cacetada vai pro bolso de quem? vai pra estrada vai pra rodovia vai pro pra escola vai pro posto de saúde que tá morrendo gente estrada esburacada escola que não tem professor tá indo pra onde esse dinheiro? então a multa é uma fábrica de extrair dinheiro por exemplo só pra vocês terem noção devido a lei geral de proteção de dados europeia a Europa quer acho que 10% do faturamento do Google mundial a Europa tá farmando o mundo lembra farmar farmar negócio de jogo não é assim? farmar sei lá e pegar não é assim? cara a Europa tá querendo farmar o lucro da Google fora da Europa vê se não tá farmando como fez parece que a Europa não aprendeu cara e o colonialismo a extração de recursos de outros países só faz negócio ficar pior entre os povos é pra isso que serve a lei então eu falava pros caras isso aqui vai ser ótimo pra nós e foi só no ano passado eu noticei N matérias que fala sobre o que? dupla extorsão eu vou falar daqui a pouquinho dupla extorsão e criptografia pra extorsão famoso ransomware 2017 pra frente eu vou falar hein cara porra 2017 foi um aninho difícil pra mim a empresa que eu trabalhava pegou o anacry cara porra como foi difícil parar aquela merda cara eu parei o bicho não foi possível recuperar não tava preparada teve que adicionar o plano de continuidade de negócio não sei se vocês sabem o que é um plano de continuidade de negócio cara é muito bacana essa área do conhecimento é grande demais pra falar aqui mas procura assim niste espaço 800 traço 34 leia esse documento esse pdf ok você vai entender tá então a galera que é o white hat aqui tem que saber muito de plano de continuidade de negócio esses caras tem que manjar pra caralho afinal são eles que vão ajudar cara mas como que eu posso ganhar dinheiro além de extorsão dupla extorsão o que é dupla extorsão dupla extorsão imagino que eu faço o seguinte eu entro na sua infraestrutura faço esfiltração de dados e logo em seguida que eu esfiltrei os dados que eu quero já estão no meu repositório eu criptografo você mas porra como é que eu explico isso pra vocês vou explicar você não criptografa eles de uma vez você entra faz esfiltração e aí você faz um handle em dias handle em dias como é que funciona criptografa uma hoje uma outra amanhã uma outra amanhã mais três depois mais duas não para de a TI vai ficar desesperada ela mal vai conseguir terminar de fazer o plano de continuidade de negócio de uma já tem outra e já tem outra beleza é assim que se faz tá eu explicando pra vocês sobre criptografia então você criptografa legal imagina o seguinte vamos lá tua empresa vamos usar uma coisa chamada uma engenharia social na empresa tá você acabou de receber a notícia que os seus servidores de banco de dados foram criptografados o que que se faz em reunião nessa reunião vai ter alguém da TI enquanto o resto vai estar lá desesperada executando o plano de continuidade de negócio se você acha que restaurar um banco de dados que é um tipo de ação de plano de continuidade de negócio que é o mais ridículo de todos que é o tal do backup é o mais escroto que tem tá ok uma restauração de banco de dados pode demorar um dia dois dias três dias quatro dias é isso acho que foi a Magazine Luiza nem sei foi uma que demorou três dias aí pra subir né é backup é a pior desgraça que tem pra plano de continuidade de negócio tá vamos lá vamos continuar aqui então vamos continuar raciocinando então quatro horas depois do negócio ser criptografado as reuniões já estão acontecendo certo o hacker manda a primeira notícia tá aqui a minha carteira Monero tá porque bitcoin ele é rastreável né tá aqui a minha carteira Monero eu quero um milhão nessa carteira Monero você acha que os caras vão pagar? nesse momento uma hora depois eles ainda estão em reunião você manda uma mensagem liberei 5% dos seus dados porque eu fiz desfiltração antes liberei 5% dos seus dados em um arquivo torrent que vocês podem baixar lá no forchan a galera já tá desesperada baixando cara e quando é torrent não tem como você derrubar não cara tipo um carinha lá conseguiu pegar os 5% dos dados agora ele virou pier na jogada daqui mais uma hora você manda ó liberei mais 5% e agora eu quero mais tanto a mais porque eu tô tendo trabalho entendeu os caras vão aceitar isso é chamado de dupla extorsão tá eu faço extorsão pela criptografia pra jogar os caras na parede deixar os caras bem nervosos deixar eles até ir completamente desabaratinada as reuniões acontecendo todo mundo reunido lá eu começo 5% 5% 5% e vou liberando é dupla extorsão acontecendo entenderam? cara menos de menos eu vou habituar 5 aqui né número 5 mas segundo dados da CIS americana menos de 4 5% eu não queria falar 5 por 5 de novo vão realmente revelar a chave de descriptografia e parar com a brincadeira tá é vai continuar é foda cara é foda eu tenho uma teoria tá eu tenho uma teoria sabe qual é a minha teoria? IA essa porra desses ataques é feito por IA sério é filtração tudo é feito por IA uma IA muito bem feita uma IA muito bem feita pode ser uma boa ideia hein pra vocês hein bom e além de eu extorquir as empresas pra que pra revelar dados de vulnerabilidades né extorquei a empresa pra eu achei o furo aí eu deixei uma flag em tal computador tá então isso aqui o cara vai lá invade entra no servidor coloca um arquivo eu estive aqui e aí sai tá e aí depois eu vou extorquir achando que eles vão me contratar eu vou me pagar muito dinheiro você vai pegar a cadeia invasão e obtenção distorção dupla extorção inclusive que isso aqui isso aqui que é o 2 que eu estou chamando aqui seria isso aqui tá ok tem mais uma possibilidade que é você desenvolver soluções malwares mesmo tá ok IA você pode IA não quer as inteligências e você pode desenvolver tanto soluções completas frameworks como Cobalt Strike né como Pegasus e o Scamball A4 tá ok ou vocês podem programar componentes tá tem um site voldb que você fica sabendo se já tem algum exploit para alguma vulnerabilidade que saiu recentemente tá como eu posso dizer você tem um que nós chamamos um rito para as coisas acontecerem tá senhor White Hat existe um rito para as coisas acontecerem o mais clássico se chama VDP que tá lá no meu livro Hacker no capítulo de vulnerabilidades bom acontece que os Black Hat também tá por dentro do VDP então eles esperam que saia uma vulnerabilidade em coisa a média de duas semanas por mais difícil que seja vulnerabilidade já alguém já fez um exploit tá e tá vendendo por aí então ele começa cobrando 25 mil dólares que é o início é sério uma vulnerabilidade do tipo 8 9 né é cobrado 25 mil dólares mais ou menos tá hoje nós estamos num 2023 tá e aí naturalmente que isso vai caindo o preço tá quem monitora isso muito bem é o nosso amigo VULDB que tem lá muitos artefatos de vulnerabilidades e tudo mais mas ele também aponta pra que dentro da Deep Web dentro de como eu posso dizer fóruns dentro de Marketplaces tá você consegue comprar isso aí tá mas tome muito cuidado que muitos desses Marketplaces aí eles são na verdade uma honeypot tá e vou falar pra vocês isso mais pra frente ainda nesse vídeo Greyhatch tá bom é um hacker intermediário tá que tá entre White e Black é um cara que não decidiu pra que lado da linha ele tá tá tô sacaneando porra ele invade sistemas por diversão evita causar dano sério geralmente ele põe um flag tá cara teve uns caras que invadiram a NASA como é que eles colocaram pô cara eles colocaram algo assim ó vocês não estão tão seguros algo assim eles colocaram um arquivo assim entendeu entendeu algo assim pô cara então a NASA antigamente qualquer um invadia qualquer um invadia basicamente as invasões da NASA mais clássicas era você ligar e pedir a senha e a atendente ia te dar a senha tô brincando não ah fulano invadiu um Mitnick invadiu a NASA porque ele ligou e pediu a senha e deram isso é considerado é uma engenharia social e eu vou daqui a pouco dar um nome um nome vou te mostrar a foto o nome eu não lembro não ah lembrei lembrei do nome lembrei do primeiro nome do cara que inventou essa história de engenharia social e não foi o Mitnick tá tranquilo é Mitnick acho que é assim que se fala o nome ah vamos falar Mitnick o seguinte é então ele é um cara ali que e aí tem muita gente que passa o dia inteiro procurando invadir sites achando que vai conseguir um emprego que vai ganhar muito dinheiro porque vai revelar uma vulnerabilidade cara eu não sei não cara mas eu coloquei aqui uma estimativa muito baixa de você conseguir isso tá porque é a realidade tá tu vai terminar preso meu amigo tá hackers de elite espero daqui 10 anos estudando feito um doido lendo feito um doido todo dia sobre o assunto talvez um dia chegar perto de ser algo assim entenderam eu não quero me encaixar nisso aqui porque não é o que eu quero é o que eu vou ser então eu vou ter que conseguir chegar lá entenderam é uma reverência dada apenas alguns exímios tá que constituem um status elevado não estou dizendo que ele é o melhor dos mundos digamos que ele conseguiu fazer algumas proezas e essas proezas foram reconhecidas por outros que o colocam em uma prateleira tá ok lembrando que se você chegar nesse nível aqui cara significa que fudeu tua vida pessoal fudeu tua família fudeu tudo tá esquece tá esquece esquece tá ok esquece contato com sua família tá ok tranquilo é é é é meio complicado você tem os exinhos hackers de elite que estão na história e você tem os que hoje comandam os grandes grupos hackers chamados APTs tá tranquilo então cara é muito complicado você viver nesses APTs é muito complicado porque não basta conhecimento digamos que você tem que sobreviver se é que você me entendeu sobreviver ali dentro tá ok pensa quanto custa mandar matar uma pessoa quanto esses caras movimentam milhões até bilhões tá entendendo e se você for uma ponta solta no grupo você acha que um hacker desse de elite que demorou 15 anos pra chegar lá vai querer perder seu status chamamos de purgas purga é purgar purgar mesmo entenderam você não vai ser purgado colocado de lado e esquece que a gente existe não não é assim que esses caras fazem não bicho tá bom é cara esses aptes é uma puta hierarquia tá bem diferente dos anônimos tá ah mas eu conheço um grupo anônimos que tem hierarquia cara bom primeira coisa não são anônimos tá ok tá ok eles são considerados já aptes hackers eles tem hierarquias tem grupos tem pessoas geralmente os anônimos como devem ser anônimos como devem ser eles são totalmente desestruturados e não tem uma hierarquia tá ok eles agem geralmente por uma ideologia tá ok mas vamos lá foda né complicado bom no topo da hierarquia então desses aptes encontram esses hackers coordenando campanhas é raro que um desses hackers eles realmente ponha a mão na campanha eles dão as ordens como vai ser tá ok mas ele não põe a mão e aí você tem o que vários grupos e subgrupos que são amarrados aí que tá eu não consigo contato com outro geralmente eu sou coordenado a fazer alguma coisa entenderam como é que funciona eu sou uma peça no xadrez que não tem a concepção da mão que vai me movimentar entenderam e nem das outras peças como um todo talvez eu conheça uma peça aqui outra ali mas nada tá mas eu não conheço todas as peças digamos que você é o peãozinho tá esse aqui é o commander foi foda pegar esse cara aí bicho foi foda pegar esse cara aí tá esse é o commander se bem que tem vários hackers chamado commander tá mas esse é o notório tá muito difícil um hacker de elite um exímio hacker esse aqui é o hector monsergu esse cara era assim ele era muito bom em tecnologia só que a família dele é passou por um puta problema entenderam e aí ele perdeu a linha que divide que é até onde pode ir entenderam só que esse cara virou dedo duro sério esse cara entregou vários elementos outros elementos é um dos próximos tópicos que eu vou falar sobre isso aí tá ainda nesse vídeo esse cara foi preso vou aguentar a barra e se eu for preso mas eu não vou aguentar a barra não tá ok mas muito bom tá muito bom detesto esse termo NB detesto esse termo NB é um termo utilizado um pejorativo diminutivo pra dizer porra você é um principiante cara tá ó você pode ser melhor que eu mas você é um principiante tá entendendo fica no teu lugar é basicamente pra isso só que com o passar do tempo nos nas discussões hackers o termo NB foi empregado com muito mais não precisava de você fazer nada de de errado ou simplesmente depreciativo porque na hierarquia dos APTs é natural que haja uma briga nas hierarquias tá cara é um negócio meio que complicado muito complicado cara eu já fui sondado duas vezes já mas eu disse não olha que interessante né as drogas me sondaram duas vezes por duas vezes me ofereceram drogas olha que interessante cara dois é interessante por duas vezes me ofereceram droga agora que bateu na minha cabeça aqui e as duas vezes eu disse não e me ofereceram duas vezes entrar em APTs grandes e as duas vezes eu disse não caracas mano dois é um número interessante espero que não tenham três porque você sabe que não pode quebrar né né senão o Botafogo vai começar a perder porra né tem que manter como é não quer dizer que esse hacker seja um lamer tá esse principiante pô isso é um termo pra justamente essa briga hierárquica essa merda hierárquica dos APTs a a babaquice de muitas pessoas também nós podemos usar esse termo pra isso uau esse blue é um hacker contratado né por empresas pra encontrar vulnerabilidades no seu sistema por quê geralmente white hat white hat ele tem um certo vínculo com a empresa a não ser que ele esteja num programa de bank bound mas mesmo assim num programa de bank bound é interessante que você faça o que um recrutamento dos hackers tá esse cara blue ele lhe ajudaria porque ele é um elemento completamente fora da sua empresa e ele conseguiria naturalmente ter uma visão diferente dos que estão próximos a mim então ele conseguiria achar tá achar essas vulnerabilidades tá foi em dois mil e dois mil e vinte dois mil e vinte e vinte e vinte e vinte a empresa que eu trabalho trabalho né ela me propôs que eu foi em dois mil e vinte dois que eu ficasse em casa eu gosto de ir trabalhar eu gosto de pegar o carro ir até o metrô pegar o metrô e ir trabalhar eu gosto de ir de carro às vezes ouvindo uma música entenderam eu gosto eu gosto de ir e eu não gosto de trabalhar em casa e aí me ofereceram ficar em casa lógico que eu disse não ok pra pra então ter uma outra visão pra não ter aquela visão chumbada né isso pode acontecer né com um funcionário você queira tirar ele do grupo pra ele não ficar com aquela visão chumbada do grupo e o transformar em um alienígena vamos colocar assim né que não tem os vícios do teu grupo de desenvolvimento teu grupo de da sua galera de security então eles fazem ali um trabalho principalmente quando algo novo vai ser lançado né ele não pode ter participado do processo ele não pode ter os vícios do processo de teste por exemplo tá bom por que isso acontece nesse lançamento de produto ah cara eu vou te explicar uma coisa aqui na falta de entendimento de DevOps eu sei que você vai falar que existe DevOps hoje mas as más práticas continuam tá na falta desse entendimento há várias vulnerabilidades que passam tá e ter um cara fora dessa visão de como tá lá dentro talvez ele consiga me mostrar isso que os outros não foram capazes tá e acaba indo falhas de vulnerabilidade lembrando que lembre-se cara vulnerabilidade não é sinônimo de falha de codificação tá às vezes a vulnerabilidade ela tá na própria existência exemplo talvez uma coisa que um um Lamer um Lamer não vai conseguir entender que DOS tá na verdade é uma proteção do sistema sim cara pra que um atacante não faça um distúrbio nos escalonamentos de processos eu dou um limite porra eu dou um limite entenderam e aí naturalmente um limite seguro pro sistema operacional ah mas o processo agora ele vai ter agora uma limitação e aí eu vou dar um DOS nele tá mas tudo bem mas pelo menos o sistema operacional vai sobreviver tá entendendo que é DOS tô falando pra vocês cara tem que ler cara tem que ler cara então se você olhar não é uma não é uma falha de programação tá ok é uma necessidade uma existência de uma necessidade lá cara então fiquem muito atentos porque eu vi isso em um texto recente tá ah que as vulnerabilidades existem porque tem os erros não não cara o Lamer o Script Kid que é o menino do script o menino que vai rodar um programinha cara se um APT Hack vai te chamar se um APT Hack vai te chamar tá ok toma cuidado pra esse APT Hack não te usar como um Lamer tá vou explicar pra vocês é alguém que se considera Hack mas tem preguiça de estudar ou de evoluir tá então ele vira um executador de script ele vira um executador de programas rotinas ou programas sem saber o motivo que o faz faz isso pois fez um curso hacker escrito por outro Lamer lá na Udemy tô falando sério tô falando sério mas qual o problema disso geralmente um Lamer deixa rastros pois por não ter conhecimento acaba fazendo lambança na entrada e na saída do ambiente tá entendendo? por que que um APT chamaria um cara um Lamer? por que? por que que eu teria um laranja num esquema de corrupção no governo? pra que que o laranja pra que que o Lamer já serve? tá entendendo? um Lamer sair um laranja aqui tá ok? porque ele vai deixar os rastros porque ele não tem conhecimento ele tem preguiça de ler de ler é o básico sério tá ok? e aí naturalmente falta de conhecimento vai fazer com que seja pouco efetivos também um outro problema que um hacker de elite ele tem você tem que entender ele tem uma característica ele sabe como fazer um ataque tão preciso que ele não vai ser pego cara uma vez eu fui chamado por uma empresa só pra vocês terem noção tá? que tava sendo defendida pela Head Belt e a Head Belt garantiu que o sistema de defesa deles teria pego se fosse mais de 100 tentativas e o cara conseguiu com menos de 100 tentativas quer dizer que o cara foi um exímio hacker ele conseguiu ser muito preciso no ataque dele tão preciso que em 1, 2, 3 pá na veia tá ok? ele não chama atenção tá? só pra vocês terem uma noção tudo que vocês fazem na rede é monitorado tá? numa rede numa empresa é cara tá? e isso é muito difícil você fazer uma evasão desses sistemas de monitoramento sério mesmo cara esses exímios hackers conseguem tá? o script kid não então ele vai deixar rastro tá? uma vez eu ensinei um cara a fazer um não tá aqui no youtube então não adianta me bloquear eu ensinei o cara a fazer um serviço de e-mail se passando por um outro serviço de e-mail tá ok? e aí esse cara começou a mandar e-mail pra uma empresa tá ok? só que ele deixou no texto características dele não que é ele o nome dele mas características que o levam a corroborar aquele aí ele ah não mas eu usei o nome tal tá cara mas vamos lá Lâmia você fez isso aonde? ah eu fiz aqui em casa aqui então Lâmia você usou uma VPN? não você usou um Runix? não cara você montou todo esse ambiente na sua casa com e mandou porque vai eles vão conseguir fazer um um retorno de que IP veio cara mesmo que você faça ele vai cruzar com quem com esses dados que você passou aí vai achar que é você cara é certo disso eita porra cara deixou rastro entenderam? então cara é falta de de leitura né meu amigo falta de leitura tem que ler tem que calma o script kid também não tem calma cara o lumber não tem calma o cara não tem calma cara ele aprende o animap ele já sai atacando todo mundo com a porra do animap cara não cara tá vai ter um monte de roney pot por aí pra pegar você cara não é assim não bom cara não sei falar esse termo é um hacker especializado em telefonia sim os primórdios eu vou explicar onde essa brincadeira começa na verdade essa brincadeira de hacker começa em duas trilhas na nossa história uma trilha é a tal dos hackers de telefonia tá que começa um pouco antes dos hackers de computadores que vão fazer os primeiros computadores tá inclusive a apple vai vir disso aí tá dessa segunda trilha nessa primeira trilha que eu falei vai surgir um cara que eu esqueci o nome dele mas ele usava um codinomio chamado capitão crush ele fazia subiu um telefone e conseguia colocar 2600 hertz e iniciar uma ligação telefônica pra cada número telefônico ele dava uma subiu diferente e ele fazia uma ligação telefônica por subiu por que? vamos entender o que é um aparelho de telefonia pública a ficha ela não é mandada e computada na central ela é mandada e computada no aparelho local ok? o aparelho local quando passa a ficha ele emite um tom de 2600 hertz na linha telefônica e a operadora destrava e aí então ele manda os tons através de frequências ok? pela linha telefônica e aí ele faz a ligação do outro lado tá? por que isso? engrenagem de stronger que se eu voltasse 30, 40 anos atrás eu teria então quando foi criada a engrenagem de stronger por um cara que se não falha a memória ele é um agente funerário ok? mas não eu vou ter sério um agente funerário talvez poderia ser o primeiro hacker da história porra poderia cara vou fazer um artigo que eu vou colocar esse cara como o primeiro hacker da história então vamos lá o Capitão Crush ele conseguia fazer esses tons e aí ele conseguia ligar e ligar de graça e ele começou a ensinar e tal ele aprendeu com a pitinho que seria melhor com a pitinho de caixa de cereal e tudo mais ele fez um aparelhinho chamado acho que caixa azul a caixa azul você pressionava o 9 por exemplo ele lançava uma frequência lançava o 5 lançava outra frequência e reparem e reparem que não tem como parar isso tá ok para as empresas telefônicas em todo momento aquilo era um grande problema tá isso aí é o primórdio lembra que eu prometi para vocês que eu ia falar quem é o primeiro hacker que criou a engenharia social o primeiro que criou a engenharia social detalhe aquela combina do Capitão Crush tá aquela combina azul do Capitão Crush vocês vão entender falar nisso eu separei um documentário que conta tudo isso para vocês cara nada melhor do que você ouvir o Capitão Crush falando nada melhor do que você ouvir falar não sei se é David ou Daniel esse cara aqui é carequinha que está aqui na imagem não lembro se é David ou Daniel tá ouvir ele falando você ouvir os caras falando os caras que criaram o Apple falando você ouvir o cara que criou o Homebreu falando tá você ouvir os caras falando esses documentários de 2000 2001 tem esses caras vivos ainda falando então repara que em 2000 é onde saem esses documentários por volta de 2000 da década de 80 e 70 então você vai pegar esses caras ainda vivos depois de 20 anos e eles relembrando isso muito legal esse documentário tem 46 minutos está no meu canal lá no Odyssey e o link desse documentário está no meu livro que está aí na descrição meu livro está aí na descrição beleza legal esse é o Daniel eu não lembro se é Daniel esse cara criou engenharia social quem fala isso? o capitão Kersh fala isso no documentário ok e ele não está se gabando disso o tal do Daniel é Daniel não é Daniel o Daniel o Daniel não está se gabando disso é o capitão Kersh falando sabe o que o capitão Kersh fala? eu levava o Daniel nesses rolês durante a noite nunca em casa olha que interessante porque em casa a empresa telefônica ia nos descobrir então nós íamos em uma cidade uma outra cidade de Kombi passear e lá nós fazíamos acampamento na Kombi e passava a noite ligando e como muita gente sabia disso eles faziam ligações em grupos aqueles grupos de telefone que tinha antigamente década de 90 80 lembra? quem era moleque sabe disso era um antigo e chato que a galera tentava namorar lembra assim? então só que lá era bem sério só que esse Daniel aí ele não esse rapaz ele não se ele não se não era o objetivo dele aqueles grupinhos sabe o que ele fazia? ele conseguia por telefone chaves de acesso dos troncos de comunicação da TIT sério esse cara conseguia acesso a qualquer departamento a qualquer tronco de comunicação da TIT nos Estados Unidos você acha que sua vida é uma bosta eu sou careca eu sou verde não é assim? esse rapaz é cego nunca enxergou nada sério sério assiste o documentário e acha que ele tinha um irmão que falha a memória ele nunca viu a luz e ele não pode o olho dele dói tá? para tudo que eu entendi então cara um dos maiores hackers do mundo é esse cara e criou engenharia social e o Mitnick? o Mitnick vai aprender com esses caras o Mitnick ele vai aprender com esses caras o Mitnick ficou mais conhecido tá ok? é mas ele aprendeu com esse Daniel aí tá? quem tá no telefone ali é o Capitão Crush é que a foto não bateu mas é o Capitão Crush tá? você assiste o documentário que você vai ver esses caras falando esses são os primeiros hackers nessa linha que é com relação a telefonia essa galera da telefonia vai estimular o Mitnick por exemplo o cara da Apple o cara da Apple o cara da Apple vai ficar fã desses caras aqui o cara da Apple depois que o Capitão Crush é solto porque ele foi preso depois que ele é solto os caras que vão fundar a Apple no futuro tá? ele eles vão implorar pra ter uma visita com o Capitão Crush tá muito legal essa história aí dá uma olhada no documentário que a história é legal tá? basicamente fiz um puta resumão hacktivistas hacktivistas eu odeio o ciberterrorismo eu odeio o ciberterrorismo sabe por quê? vou te explicar os primeiros hackers na segunda linha de hackers nós que vão criar a tecnologia eles pegam o Altair e melhoram o Altair tá? e eles tinham grupos de estudo e discussão sobre a evolução disso tá? eles eram hacktivistas basicamente com uma ideologia de criar algo melhor esse era o foco deles é que tem gente que acha que o hacktivista é o quê? bomba nuclear destruir expor não cara tem outras coisas tá? por trás disso aí eu costumo dizer que o hacktivista ele é um pior das espécies porque ele tem uma ideia muito bem fundamentada exemplo um dia eu vou me ferrar um dia eu vou me ferrar porque um dia alguém vai descobrir que alguém aqui no Brasil difunde muito conteúdo hacker e tá fazendo com que muitas pessoas mais novas entrem nesse mundo um dia essas pessoas mais novas vão ser exímios hackers e um dia eles vão querer saber que porra aconteceu no Brasil e aí eles vão chegar num cara verde não entenderam? porque um cara verde tá ok tá deixando de trabalhar numa empresa pra ganhar 16 mil reais pra não ganhar quase nada aqui no youtube é nada no youtube porque eu fui desmonetizado pra poder fazer vocês entenderam? concorda que isso é uma ideologia? concorda que isso é um hacktivismo? tão entendendo? não é um terrorismo não é um terrorismo tão entendendo? eu não gosto muito disso não tá mas eu coloquei aqui porque é o que a galera fala é a definição dada tá cara cara se um dia eu vou pagar pelos meus atos esse meu ato de transformar vocês em vocês e vocês foderem meio mundo cara eu vou ter que pagar talvez um dia por isso tá ok mas é uma ideologia vamos colocar assim é uma ideologia tá então e isso é muito marcante essas ideologias algumas são religiosas que não é o meu caso política não é o meu caso tá eu sou antipolítico isso todo mundo sabe agora se eu sou direito ou esquerda anônimos caem nisso aqui tá só que 99% cara eu tomei uma porrada de um outro hacker não porrada física tá puta agora eu lembrei disso que eu vou falar pra vocês o cara me comeu o meu cotoco no grupo eu disse que 99% dos hackers são esquerdistas comunistas dos anônimos é sério eu falei isso que não gostam do capitalismo e tudo mais eu falei isso mano tomei uma porrada tomei cara foi um textão assim depois foi outro textão assim não sei se eles sabem mas eu não consigo ler mais que dois parágrafos quando eu com a rede social tá quando é livro eu leio livro de 900 páginas faço assim quando é rede social eu chego usando o segundo parágrafo faço o terceiro não e eu deixei ele escrevendo lá cara tá deixa ele escrever puta merda sabe que ele tá vendo meu vídeo tá 99% desses anônimos cara é de esquerda comunismo cara anônimos cara eles tem muitas ideologias eles lutam muito pelas ideologias a diferença dos anônimos cara eu gosto de separar os anônimos dos APTs hackers porque os APTs hackers tem uma hierarquia muito bem definida tá os APTs hackers eles também tem ideologias os APTs tem muito APT hacker que tem hackativismo envolvido você quer ver o famoso Lucec Lucec tá já os anônimos eles não tem uma hierarquia tem muitos grupos que se dizem anônimos tá eles são então onde que esses caras vêm dos fóruns né imagine você o seguinte você vai fazer um fórum João falou isso Maria retornou retrucou isso João retrucou Maria agora entrou Carlos falando de Maria num fórum repare que você coloca sempre o login de quem está agora imagine que eu tenho um fórum que eu não preciso de alguém cadastrado mas digamos que possa ter cadastro possa não ter cadastro tá pra quem não tem cadastro o que nome eu coloco programador colocou anônimos daí vem o termo se ele tivesse colocado o que? sem registro seriam sem registros hoje não seria anônimos puta sabe aquela singularidade que acontece na linha do tempo talvez em outro multiverso tem os grupos de não registrados que são considerados hacktivistas mas então é assim cara aí virou esse termo anônimos vamos pegar aqui um trecho do board o G que é de tecnologia tem nada a ver com G Magazine é G de tecnologia é sério tem vários vários cards lá boards na verdade desculpe e eu uso eu uso só que às vezes é tanta coisa que eu não consigo acompanhar nada direito porque que eu uso vazamento a maioria dos vazamentos de dados são expostos nesses canais tranquilo e aí você vai ter os caras antigos da computação você vai ver inclusive no documentário que eu passei é anônimos o cara colocou lá ah cara esses hackers porra do estado cara eu vou explicar o commander o commander esse cara aqui que é o monsegur 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 ele era um cara né elite ele ele foi por um tempo black hat porque ele precisou de roubar dinheiro tudo mais um pouco assim né mas quando ele foi preso ele podia pegar uma pena né lá de 25 anos sem saídinha sem nada né e aí ele aceitou né virar um escravo do governo tudo bem e ele entregou outros hackers tá espero que esse cara tenha um bom plano de fuga eterno porque a galera não vai esquecer não pode ter um bom plano de fuga a princípio tá mas a galera vai atrás deles um dia tá bom tem hackers que são contratados são hackers que são brigados hackers são escravos Lázaro que me diga sobre isso é do governo né pra agência de tecnologia em geral e geralmente eles atuam nessa nessa guerra cibernética que existe tá o Brasil o Brasil não tá sabendo que existe uma guerra o Brasil só existe a guerra da Ucânia lá mas existe uma outra guerra que é uma guerra cibernética que o Brasil nem tem capacidade de entender que tá acontecendo cara eu espero muito que a Bicab que é a do amendoim assuma também a questão de inteligência brasileira porque a Abin perde e muito pra organização da Bicab tá ok a Bicab é foda cara agora a Abin de inteligência brasileira desculpa e isso é papel da defesa da inteligência e da defesa brasileira tá mas parece que a gente não tem tá ok eu não gosto de babar ovo de americano a gente fala que sou babar ovo de americano foda-se pau na bunda deles na sua tá ok e na dos russos também pau na bunda de todo mundo tá ok mas eu tenho que admitir a organização dele de NIST porra de CISA de NSA e CIA essa organização junto com a I3C com a IANA e tudo mais assim a parte essas quatro aqui principais tá cara os caras são foda eu tenho que admitir tem que admitir tá atuar nessa guerra de cyber warfare tá atacando virtualmente serviços de outros países porra como vimos isso na Ucrânia cara né ali antes da guerra teve um ataque deu um apagão nos sistemas públicos da Ucrânia aí o ataque aconteceu quando todo mundo teve rede tava uma bosta já né os caras já tava quase em Rostomel chegando em Rostomel né atacando setores financeiros em geral veja o grupo Lázaros em 2014 né atacando setor financeiro americano e sul-coreano pra desestabilizar o mercado não é isso lembra-se que isso em 2014 só que em 2008 teve uma crise ah se fosse pô mas em 2008 2009 vai começar a sair da crise 2014 são 5 anos pô mas cara isso é nada pra economia tá 5 anos não é nada pra economia então tava ainda uma economia fragilizada lá vem o grupo Lázaros atacando setores financeiros foi aí que o grupo Lázaros mudou tá da China pra Coreia do Norte tá como escravos literalmente tá atacando infraestrutura tanto militares quanto civis em geral tá espionando o grupo Lázaros até 2014 era de espionagem na China 2014 pra frente ele passa atacando a Coreia do Sul que mostra que não tá mais vindo de servidores Vladivostok vindo de servidores ali da China do norte da China que são pontes que saem as conexões da Coreia do norte tá ok então aí deu pra notar que mudou o comportamento mudou ele saiu em Singapura geralmente quem sai em Singapura ali são os hackers chineses que estão ali mesmo no rio amarelo ali entenderam quem sai da Coreia do Norte sai em Vladivostok ou sai lá em cima tá são as linhas de comunicação os troncos de comunicação ok inclusive já foi pego o hacker explicando isso pra outros hackers chineses sobre esse assunto por isso que eu tô falando por isso que é bom ler né galera eu falei né cara essa área aqui não é uma área que você faz um cursinho você vive nessa área pra você se tornar um dia ok mudando rumos de eleições né nós já estivemos aí porra querendo ou não dá pra mudar rumo de eleição cara com um hackativismo cara tá nessa guerra aí nessa guerra ah eu sou um país de esquerda eu quero que outro país do meu lado seja de esquerda também então é só atacar o de direita tá ok e da direita ataca o da esquerda e fica essa porra tá ok eu sempre tive minha dúvida se o problema é o governo ou se são os políticos que relação tem isso eu não sei cara tá ainda é uma dúvida na minha cabeça hackativismo né galera perseguindo outros hackers tá matando outros hackers né tranquilo nós sabemos que estamos falando né colega você que tá aí do outro lado não acredite que trabalhar para governos é um mundo lindo tá é um ambiente extremamente político está realizando práticas ilícitas para políticos para prática ilícita político é ilícito o termo político no dicionário deveria ser ser ilícito ok olha cara quem brinca com fogo vai se queimar é certo que seja botafoguense né se você é botafoguense pode brincar com botafogo tá mas brincar com fogo desse tipo aí você se queima tá vou achando que você vai ai um dia eles vão vir aqui vão me contratar aí eu vou trabalhar para o governo vou sair dando carteirada nos outros que legal vou andar de ônibus de graça não é isso vai achando vai achando vai achando próximo vídeo eu vou dar minhas recomendações sem que você se dile porque se você se dile para baixo é chato vou colocar aqui para cima ok é eu vou dar minhas recomendações de estudo para você seguir ok nesse mundo livros é sequência de disciplinas que você ia estudar vai ser um vídeo muito mais curto que isso e naturalmente eu vou falar para vocês uma coisa interessante vou ter um outro vídeo que eu vou explicar o porquê que eu estou fazendo esse capítulo eu vou mostrar para vocês aquela questão do curso mas vinda de uma visão de outros youtubers tá que me levaram a fazer isso aqui beleza até mais tchau 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 tchau